Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos passar um macete excelente e muito simples para vocês que estão aí com o mesmo probleminha que eu tenho aqui, olha. O meu Wi-Fi está ligado no J5 Prime e não funciona a internet de jeito nenhum. A internet se encontra temporariamente indisponível, né? Então aqui eu tento entrar na internet e não vai funcionar de jeito nenhum. Só que o que acontece? Esse meu celular anda mais desligado. Eu uso ele bem pouco e eu deixo ele para usar alguns aplicativos que eu tenho nele. Então hoje eu pegando esse celular, quando eu fui olhar, não funcionou a internet e eu preciso da internet para funcionar o aplicativo que eu quero aqui. Então, né? Pesquisando aqui no YouTube mesmo, encontrei alguns macetes e esse macete era tão legal, né? Foi tão legal que eu resolvi trazer para vocês também aqui através de um vídeo aqui no nosso canal. Então já deixa seu like se você está com esse problema, porque agora mesmo nós vamos resolvê-lo. Então vamos lá, clica aqui no Wi-Fi, né? Olha, para vocês verem que tem minha rede, só que, ó, não vai. Está ali desativado, né? Vamos ativar de novo. Ó, conectando. Olha ali, ó, verificando a qualidade. Internet pode estar indisponível. Então, olha, ó, não vai funcionar a internet, né? Vamos entrar aqui no Google. Vocês vão ver que não funciona de jeito nenhum. Está lá, ó. Vamos ver, vamos ver. Não é possível acessar esse site, né? Então, beleza. Vamos aqui resolver. O problema, pessoal, é porque a hora está errada. Olha para vocês verem. Agora são aproximadamente, na verdade, são 20 horas e 1 minutos. E olha que hora aqui, ó, nesse celular. 5 horas e 44 minutos. Então nós vamos acertar a hora dele, pessoal. Vamos aqui, ó, em horas, né? Cadê horas ali, ó? Vamos ver, vamos ver. Aplicativos, as horas estão aqui. Achei aqui, pessoal, ó, gerenciamento geral. Estamos aqui no J5 Prime, tá? Aí que nós temos data e hora. Vamos clicar aqui. E aqui agora nós vamos clicar em datas e horas automáticas. E automaticamente ele, ó, já acertou a hora. Para vocês verem, 20 horas e 2 minutos agora. A hora está correta, né? Agora vamos ver aqui se a internet funciona, né, pessoal? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos desativar o Wi-Fi e ligar novamente. Ativar novamente aqui. Vamos lá, vamos lá. Ativar ativado. Vamos ver se a mágica aconteceu. Tcharam! A mágica aconteceu. Os dados voltaram. Nós já temos internet novamente. E eu já posso, né, navegar por onde eu queira aqui. Então é isso, meus amigos. Vamos aqui, ó. Pesquisar alguma coisa para vocês verem que a internet está ok, tá bom? Vamos ver, vamos ver. Conectado novamente, tá vendo? Já apareceu lá. A internet está tudo ok. Funcionando perfeitamente. Se vocês gostaram desse macete, já senta a marretada no like. Inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Vamos aqui, ó. Concurso INSS, né? É o que nosso canal fala um pouco de concurso. E estamos aqui navegando perfeitamente. E é isso, meus amigos. Gostaram do vídeo? Deixa o like, comente, compartilha e inscreva no nosso canal. Fico por aqui. Falou. E até o próximo vídeo.